É o sossego representado por este boneco pescando no meio da avenida 18 que os moradores do bairro Bom Retiro desejam ter novamente. Cansados da dor de cabeça que a cratera formada no asfalto vem dando a eles, resolveram então colocar nome e dono ao problema. Aqui está praticamente virando um pesqueiro mesmo, como todo mundo vê, só falta pegar peixe aqui. Segundo os moradores, a água empoçada esconde a profundidade do buraco, o boneco ajuda a sinalizar o risco, mas mesmo assim, alguns motoristas tentam a sorte. E por algumas vezes, esta comerciante foi a salva-vidas daqui. Teve uma moça que estava subindo de moto, ela caiu, meu marido teve que ajudar. E aí outro dia também o rapaz que entrega gás, ele estava indo de moto, bateu a moto ali no bico, caiu com moto e gás e tudo. Daí, coitado, com muita sacrifício, não tinha jeito de ele catar sozinho, né? Aí eu vim para ajudar ele, só que nisso ele falou, pode deixar que eu cato. Catou gás e levou para vizinho o gás nas costas e a moto ficou aí. Desviar do perigo é algo que os moradores têm feito há um ano. E de uns meses para cá, o problema que fica cada vez maior, tem tirado ainda mais a tranquilidade por aqui. O ônibus, a rota dele é aqui na Avenida 18, só que por causa desse buraco, ele está fazendo a Avenida 16. Só que no caso, ficou mais três ruas para trás, tem senhora doente que não aguenta andar muito. E ele deveria fazer a rota correta, indo pela 5 e descendo a 22 para retornar subindo a 18. E quem que decidiu essa mudança de rota do ônibus? O próprio motorista. E o fiscal concedeu e a gente que ficou no prejuízo total. Tem minha mãe de idade também, precisa pegar ônibus e ir no médico. E é um sufoco para ela descer lá em cima e vir a pé até aqui. Além disso, o mato ao redor, que não é cortado pela prefeitura desde 2016, segundo essa moradora, tem sido outro transtorno, já que de lá saem estes visitantes aqui. O mato desse tamanho, tem criança no bairro e bicho. Já encontrei cobra em casa, minha vizinha também já encontrou cobra, aranha. Está aparecendo muitos bichos, eu mesmo já peguei o escorpião amarelo em cima da minha cama. Tem coisa assim, quando o catabagulho passa, os meninos não levam tudo, então fica lixo.